As culturas mais antigas falam dos corpos sutis do ser humano. O corpo astral que chamamos de psicossoma, o corpo etéreo que chamamos corpo energético e assim por diante. A tradição oriental chama de corpo astral. A cultura ocidental chama de alma ou ânima. Na América pré-colombiana, os xamãs viajavam para outros mundos e eram capazes de curar doentes. Os xamãs acreditavam que podiam sair do corpo para o mundo superior ou inferior. Algumas dessas jornadas parecem experiências extracorporais.